Olá pessoal, Wesley, um da Life Informa e hoje eu estou aqui com o doutor Amaury. Nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública em São José dos Campos. E basicamente, eu já vou perguntar para o doutor Amaury em relação ao aumento, teve um pequeno aumento em relação a PIX, aquelas quadrilhas que fazem e sequestram a pessoa por causa de PIX. Doutor Amaury, como que está São José em relação a esses sequestros? E eu queria que já que o senhor comentasse sobre essa semana que teve um sequestro em relação ao PIX e que foi bem sucedido pela polícia civil, pelo DEIC. Então, como que está São José em relação a isso? Olha, em relação a isso, São José até que não tem, nós não temos tido tantos problemas. Esse caso agora da segunda-feira, a gente conseguiu, o DEIC de São José, conseguiu chegar no local onde era o cativeiro, onde a pessoa estava. Os marginais conseguiram empreender fuga porque era uma zona de mata, mas estão todos identificados. Portanto, a investigação é conclusiva e a gente vai ter novos resultados nos próximos dias. Agora, vamos destacar bem que aqui em São José, apesar desse tipo de ação criminosa ter crescido no Brasil, em São José não cresceu tanto assim. Em relação aos índices criminais, vamos dizer com todo em São José dos Campos, nós estamos tranquilos em relação a todas as, em relação às cidades do Brasil, hein? Que colocação nós estamos aí, doutor Amorim? Olha, eu estava até destacando aqui, né, na São José Unida, que hoje é uma prestação de contas e também novos planejamentos que nós vamos estar executando para 2022. Olha, aqui em São José dos Campos, nós tivemos aqui os números do ano passado, de 2020, eles foram muito bons. Isso eu posso destacar. E eu falava, inclusive, no ano passado, que a grande dificuldade seria manter. São José dos Campos, em vários índices criminais, houve ainda redução, mais redução em relação ao ano passado. Em homicídio, é que nós vamos ter uma ligeira alta, mas que também não chega a ser um preocupante, até porque eu entendo que vai ser uma estabilidade. Nós, o ano passado, fechamos com, salvo engano, com 37, estava em outubro. E esse ano, em outubro, a gente já estava com 38. Então, deve ter uma ligeira alta. Mas nada que nos preocupe, até porque a gente lamenta, sim, as mortes, porque a gente queria que não morresse ninguém, de forma violenta. Mas, lamentavelmente, é isso que acontece no mundo hoje. Então, eu falo assim, vamos continuar trabalhando. E aquilo que não está bom, nós vamos trabalhar para melhorar, para reduzir. Esse é o discurso que nós temos. Doutor Maurício, mais uma pergunta. Latrocínio, a gente não tinha desde 2019. Acho que esse ano teve aquele da Zona Norte, de um senhor empresário. Ele foi considerado como latrocínio? Foi considerado como latrocínio. Essa é a importância da estatística, do balanço, até para que a gente possa planejar futuras ações. Já desde 2017, a gente não tinha nenhum caso. E esse caso, lamentavelmente, ocorreu lá no KET, na Zona Norte. E numa adega. E já tarde da noite, os indivíduos foram lá, simularam que queriam comprar uma bebida. E quando o dono foi entregar o proprietário, lamentavelmente, ele percebeu, ele tentou ainda fugir, sair fora daquela situação, mas levou um tiro pelas costas. Uma covardia extrema. E uma violência extrema. E a gente lamenta demais. Mas foi esse o único caso, nesse ano, de latrocínio em São José dos Campos. E também, no caso de latrocínio, nós tivemos uma redução significativa também em todo o Vale do Paraíba. Doutora Maury, para a gente finalizar, o DEIC Casa Nova em 2022. Acho que é um grande ganho, não só para a comodidade de vocês, que acho que é um prédio novo. Eu acho que também, até logisticamente falando, porque acho que é onde vocês vão ficar ali, você vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas você tem saída para todas as zonas. Ou seja, a ocorrência pode ter mais agilidade. É isso mesmo? É, nós estamos praticamente no coração, hoje, de São José dos Campos. E saída é fácil para os quatro cantos de São José dos Campos. Fala onde vai ser. Vai ser ali próximo à rodoviária Nova. A rua, agora eu não tenho o nome da rua. Mas é próximo. Acho que fica de costas ali para a linha verde. Exatamente. E nos fundos ali tem o shopping Center Valley e linha verde saindo ali. Então, traz mais comunidade, sim, para os funcionários, para os policiais, sim. Mas, principalmente, traz mais comunidade para a população. E eu já vou adiantando para vocês. Nós estamos também... Vamos melhorar ainda mais as condições físicas do terceiro distrito policial que vai gerar um conforto para a população. Porque ficou aquela conversa. Ah, mas será que vai acabar o terceiro? Não. O terceiro DP não tem como acabar. Nós temos que melhorar o parque industrial. A transferência... Vamos também estar inaugurando a CPJ, na rua Ipial, no antigo prédio da delegacia seccional. O que isso vai ocasionar? Todos os flagrantes na cidade serão conduzidos ali para a CPJ, Central de Polícia Judiciária. Isso aí vai... No que vai ser melhor? Vai ser melhor porque o policial vai estar menos tempo empenhado no registro daquela ocorrência. E isso traz um ganho para a população, porque é viatura na rua. A seccional vai ser transferida para um anexo do The Inter, a delegacia seccional, que também é uma outra condição muito boa para os funcionários e para o atendimento da população. Ah, eu não posso esquecer. Na CPJ nós vamos ter uma sala para atendimento exclusivo para você, mulher, que for vítima de violência. O nosso foco em 2022 será a defesa das mulheres, melhoria da DDM e também com a sala lilás, funcionando 24 horas em casos de flagrantes, para atendimento da mulher joseense que for vítima de violência ou aquela que precisar do atendimento da polícia. Isso já para 2022? Tem data já, exatamente? Eu espero que até fevereiro a gente já tenha condição de estar fazendo isso. Mas você pode estar certo que isso vai trazer um ganho muito grande para a população, porque nós não vamos ter mais aquela mistura de preso, gente que cometeu crime com a vítima que vai ali estar registrando a ocorrência. Isso é um ganho muito grande para a população. Sensacional. Estou aqui com o doutor Amaury, que fez um resumo de São José dos Campos em relação à segurança pública e agradecer em nome da LIFE, em nome da população, todo São José dos Campos, pelo trabalho que o senhor faz na investigação do DEC aqui em São José dos Campos. Aliás, eu que gostaria muito de agradecer a você e da LIFE, porque você tem sido nossos parceiros já de alguns anos e, aliás, essa parceria deu muito certo, rendeu muitos frutos, porque os crimes ali na região do Aquários, principalmente, caíram bastante. Então, vocês têm feito uma prestação de serviço para a população fenomenal e eu só tenho aqui que parabenizá-los e desejar a todos vocês, ali, daquela região, um Feliz Natal. Deus possa estar abençoando. E nós vamos estar ainda melhorando ainda mais o trabalho ali na região do Aquários, tá certo? Forte abraço. É isso aí, pessoal. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais.